Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Terça e quarta-feira houve um encontro internacional sobre a rota dos Butchazais. Qual é o saldo desse encontro e qual é a importância dele para os municípios, principalmente na área do turismo rural? Sabe que eu disse lá e contei um pouco da história do que aconteceu aqui na época, sobre como surgiu os Butchazais. Na verdade, houve aqui, parecia que um conflito entre ambientalista e proprietários, no primeiro momento. E digo assim, embora as pessoas às vezes não gostem da gente, a gente gosta das pessoas porque eles fazem um trabalho essencial, um trabalho de base. E o Júlio Vandão foi fundamental nisso porque sempre defendeu a criação até de uma unidade de conservação ou de uma reserva. Enfim, mas foi ele que deu o cutucão inicial para começar esse processo. Aí houve aquela primeira preocupação com os proprietários. E aí desencadeou isso no movimento e daqui a pouco veio uma audiência pública, onde estava aqui Alexandre Saldes, nosso promotor ambientalista, um cara muito renomado nisso. E eu lembro bem daquela audiência pública, onde nós nos preparamos para ir e eu levei um vídeo da dona Nair Ehler, onde manifesta ali uma história toda, que isso é muito bonito de ver. Se procurarem Nair Ehler no Google ali, Nair Ehler Butchazais, vão ter um depoimento formidável. Esse depoimento eu tenho certeza que deu para todo mundo parar e pensar como é que os Butchazais estavam intactos, entapes ou bem conservados e por que eles estão até hoje. Eu sou Nair Ehler de Barros, sou proprietária da Fazenda São Miguel, localizada em Itapes. São três atividades da Fazenda, plantação de arroz, criação de gado e o Butchazal. Aí houve um entendimento, a partir de uma criação de uma comissão que trabalhou isso, e aí veio Embrapa, veio Zobotânica, veio Aurgs, veio Auergs, Furgui, enfim, todo mundo se envolveu num processo de entrar na rota dos Butchazais. Isso começou a pegar preço. Aí nós fomos lá em Giruá, uma cidade que tem menos de 300 pés de Butchá, aprender o que ia fazer com Butchá. Culinária, artesanato, enfim. E hoje só em Itapes, na dona Nair Ehler mesmo, tem uma propriedade com 70 mil pés de Butchá. Então isso ficou, foi pegando preço, foi pegando forma, e hoje a rota está aí. Hoje tem a Fernanda e o Eliezer que fazem a rota dos Butchazais, já uma trilha. Uma empresa já que está explorando o turismo. Uma empresa, já um empreendedor local que está fazendo isso. Tem várias propriedades que estão se abrindo, o Kiko, o Duda, a própria Fernanda. Então tem culinária, já estão indo, almoçando, participando dessa rota. E aí ontem, no ambiente, nós tivemos uma mesa redonda, eu contei essa história toda e disse que, na verdade, tem que se agradecer a muitas mãos, os próprios proprietários que hoje estão abrindo a porteira e estão tendo uma importância formidável nisso. Então, quer dizer, terminou aquele ranço, houve o entendimento, houve a conversa. Pode não ser o melhor dos mundos, mas é um mundo possível para a gente avançar. Então, eu acredito que isso pegou uma fama já. Hoje nós estamos na rota internacional dos Butchazais. Nós vamos ter um evento aqui em setembro e eu estou inserindo a Laor e Jair, leia-se Arambaré e Barra, porque tem a mesma coisa aqui e estão fora do processo. E eu estou incluindo esses prefeitos porque a gente não pode pensar num... O desenvolvimento tem que ser regional. É, um desenvolvimento tem que ser regional. Então, essas cidades têm que estar integradas para a gente fazer de forma de Guaíba, de Guaíba a Arambaré, até a divisa de Camacuã, um estudo disso, porque junto, fazer essa rota, porque, se não me engano, esses Butchazais estenderiam até o Campo da Tuca, antigamente. Ele era um lateral aqui na zona leste da Lagoa, circundava o Rio Guaíba e até o Campo da Tuca. Então, é uma história bonita que, às vezes, a gente lova isso. Por quê? Porque nós temos uma bela de uma água, sempre tentamos levar para a água e, daqui a pouco, surgem os Butchazais a oportunidade de ser inserido numa rota internacional. E é isso que nós agradecemos. Tem perspectivas de desenvolvimento dos Butchazais gerar emprego? Sem dúvida nenhuma. A Josi é um exemplo. A Josi é outra. Nós tivemos ações governamentais aqui também. Hoje, derivados do Butchá fazem parte da merenda escolar, onde uma empreendedora local que aprendeu em Giruá, que aprendeu culinária, que aprendeu a fazer bolo, que aprendeu a fazer suco, já está fornecendo a fruta ainda in natura para nós, mas as próprias nutricionistas da nossa educação já estão utilizando esse material maravilhoso.